Fala tudo, meu parceiro Ave Fênix E não vamos para o Brasil Jogue pra lá e pra cá Dá um abraço na menina Chama ela pra dançar Ai ai caramba Ai ai caramba Ai ai caramba Chama ela pra dançar Ai ai caramba Ai ai caramba Chama ela pra bailar Oh 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 Minha dança arrebentou Oh 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 Zebraga já chegou Oh 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 Quem não chegou foi quem dançou Oh 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 Dançou no toque do tambor Amor me deixaste aqui enamorado Con as ganas de besarte me meti da parte Dame a oportunidade de amarte E de darte mi amor sincero Hacerte o amor como eu quero Llevarte a luz a contar as estrelas Sober contigo é a coisa válida mais bella Mi bella me lembro ainda de tus ojo Color miel Que doceño de coco Tá me deixando louco Mexeu com minha cabeça Apalou meu coração Vem dançar o ai caramba Que é pura sensação Não é samba nem pagode É a moda do verão Ai ai caramba Ai ai caramba Ai ai caramba Chama ela pra dançar Ai ai caramba Ai ai caramba Chama ela pra bailar Oh 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 Minha dança arrepentou Oh 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 Sempre a galla chegou Oh 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 Quero darte mi amor Mira como eu estou Sou um homem feliz Si tu me das eu te dou De verdade pouco a pouco Eu quero conquistar A tu coração Que me vou ajudar Oh 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 Eu estou enamorado Não sei como nem falar Oh 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 Estou apaixonado Não sei como nem falar Oh 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 Estou apaixonado Ai ai caramba Ai ai caramba Ai ai caramba Chama ela pra dançar Ai ai caramba Ai ai caramba Ai ai caramba Chama ela pra bailar Oh 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 Minha dança arrepentou Oh 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 Se da praga já chegou Oh 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 E não chegou pedindo a sol Oh 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 Enção no toque do tambor Quem diria ai Oh 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 A mistura Brasil, Italia, Colombia Oh 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 E não chegou pedindo azor E não chegou pedindo azor Tanço no toque do tambor Brasil, Itália, Colombia O oh 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 Ai ai caramba, ai ai caramba, ai ai caramba, chama ela pra dançar, ai ai caramba, ai ai caramba, chama ela pra bailar. Oh oh oh, minha dança arrebentou, oh oh oh, Zé Braga já chegou, oh oh oh, quem não chegou foi quem dançou, oh oh oh. Realização TV Minis Vídeo, o seu canal de TV salvador de verdade. TV Lis Vídeo, filmagens em geral, a qualidade faz a diferença.